Bom aqui pessoal, minha lanterna deve ter desligado aqui, olhemos eu e a rosa e ainda olhei errado ainda, é com ABS, o envio sem ABS, a minha lanterna está pedindo água aqui, então a gente já pegou lá com ABS, agora sim, deixa eu tirar aqui do pacote, nem abri o pacote lá, quando eu vi já vi que estava errado o bagulho, olha a roela que mandaram, o que o paralelo é sempre menos do que o original, porque eles não fazem igual o original, olha a roelinha que mandaram aqui pessoal, olha a roela da ponta de eixo, olha a roela, a original, agora olha isso aqui, é de dar medo né, bom aqui ainda mandaram uma roela né, a maioria nem manda, então tá aí tá pessoal, vou passar lá a garantia para a dona rosa e nós colocar aqui e ser feliz, beleza? Depois eu mostro aí, ela colocadinha Bom aqui pessoal, a cinética já colocada, com braçadeiras de ferro né, o pessoal bota aí a braçadeira de nylon né, não culpo tá pessoal, porque eu já tive que botar também tá, porque as vezes essas braçadeiras aí é umas porcaria tá, umas porcaria essas braçadeiras aí de ferro, Essa da Nakata aqui tá, boa, boa braçadeira, então é isso aí, vamos colocar no lugar, prender tudo e aí a gente já libera o carro né. Bom pessoal, as polcas, como é que eles copeiam certinho as polcas né, e por que que as arruelas, arruela é tão importante quanto a polca, olha só o tamanho da arruela e o tamanho da nova que veio né, É fraca tá pessoal, pelo peso que vai aqui na ponta, é fraca, depois eu vou pegar o peso certinho ali, mostro para vocês aí, beleza? Bom aqui pessoal, no vector aqui já pronto, já travadinho ó pessoal tá, não tava com trava tá, tava sem a trava, o aperto aqui tá pessoal, 120 Nm, aperta, solta ele, 20 Nm mais 90 graus, beleza? É isso aí, bom aqui pessoal, vou só fazer um comentário aqui tá, tá com o pivô aqui estourado tá pessoal, bem estourado ó, tá ó, bem estourado, tá quase igual do Gol né, vou passar isso aí pro dono desse carro, amortecedor aqui, já dá pra ver as umidade que tem aqui né, estouradão também, beleza? Buche de estabilizador, já tem fresta ali já, então, bastante coisa aí né pessoal, bastante coisa pra resolver, ó, isso lá tá justinho, mas o amortecedor também tá molhado e batente não tem mais também tá pessoal, já cê foi. Aqui atrás pessoal, a gente só não correu o olho assim né, amortecedor, olha aí o estado do amortecedor, tá? Estado de úmido de óleo, e esse aqui como é que tá? Esse aqui já tá começando também, tá? Então teria que fazer um, uma revisão boa aí né pessoal, uma boa de uma revisão, né? Quatro amortecedor novo, ah, o que que mais novo aí, né? Bieleta, ó, Bieleta batendo, então, tinha que fazer uma geralzinha na suspensão aí, às vezes quebrou aqui até ali, botou a culpa no, na estrada né? A estrada não tá das mais boas não, tá? A estrada tá péssima nessa estrada aí, depois da chuva né, também, a prefeita não consegue vir patrolar a estrada, arrumar a estrada, só chove né? Não tem como, aí bota a culpa na estrada, às vezes não tá pessoal, por quebrar a homocinética aqui não é por causa da estrada, tá? Diz que caiu num buraco lá e quebrou a homocinética, quebrou porque ia quebrar mesmo, tá? Porque tava, tava, de certo tava ruim também, provavelmente deve ter mais, eu não, nem liguei esse carro ainda, botei empurrando aqui pra dentro né? Aí os amortecedores... Garantia, não remova, isso aqui é remanufaturado tá pessoal, esse é um dos problemas, beleza? É isso aí pessoal, tudo certo. Bom, vou botar a roda aqui, manobrar ele aqui, deixar no pátio ali e já botar o gol pra dentro pra nós terminar o golzinho, beleza? É pessoal, é difícil mesmo, o negócio é treta mesmo, olha aí, tá? A gente comprou aí do gol Olha aí, um pra um lado e outro pro outro, olha isso aí que bacana Chega a ser emocionante né? Cara, que carrinho, esses gols cara, que porcaria de dar coisa errada né? Cara, os pivô o cliente vai perder porque... Né? Aí os dois pivô não deu certo, tá? Pisca, tem que comprar dois pra ver qual que é o certo Aqui as buchas, estabilizador venderam, carro não tem estabilizador Olha o tamanho das confusão né? Bom, isso aqui o dono já vai perder aqui dinheiro aqui né? Foi pro saco Vamos tentar botar o sinaleirinho aqui agora no lugar Ver se dá certo, é bem complicado o negócio né? Tá difícil trabalhar né? Eu acho que isso aqui foi imprensado errado tá pessoal? Deve ter saído um lote invertido pra outro lado Não me lembro ter carro que seja diferente isso aqui da Volkswagen Os Gol, Paraty, são tudo igual né? E aqui vai de cima pra baixo O bagulho Né? Vai de cima pra baixo hein? Parafuso vai embaixo E aí? Hum? E aí? Complicado né? Fazer o que? E aí pessoal? Golzinho já pronto né? Ontem, terminei ele ontem de noite Deixei prontinho, agora é só entregar pro dono né? Deixa eu mostrar as peças aqui pra vocês O que que foi trocado? O que que foi trocado? Foi trocado os dois pivôs Tá pessoal? Foi da marca SKF Via Mar Foi um terminal de direção E o outro terminal aqui, eu não sei nem a marca tá? Foi trocado aqui O, a barra aqui né? É o terminal né? É o terminal grande aqui né? Do, do Gol Eu não sabia tá pessoal? Até 2006 Ele veio virado pra cima Tá pessoal? E de 2006 Pra adiante Ele veio virado pra baixo Que é igual esse aqui É... Mento Ah agora me enrolei Tá peraí só um pouquinho Esse carro aqui é 2007 né? 2007 ele vai assim Não, 2007 já vai assim Tá pessoal? Isso aqui tem uma diferença E esse aqui tá com o de 2006 Tá pessoal? Agora me enrolei aqui Falar pra vocês tá? Mas um que vai assim Outro que vai assim E veio o do ano do carro Tá pessoal? Veio que vai assim E daí tivemos que trocar Tá pessoal? Não sei o que que tá errado no carro Se ele veio assim Original Que as vezes Eles mantém tá? Troquemos aqui o pisco Que tava quebrado Ah... O pivô tudo estourado aí pessoal Bem estouradão mesmo Tá? E aí Beleza? O... O Vectra O dono já veio pegar o Vectra né? E o dono falou que o Vectra Ele vai marcar uma hora aí Pra fazer aquelas outras coisas no carro né? Foi a primeira vez que ele teve aí na oficina Aquele Vectra tá pessoal? Então Aqui sobrou As borrachas de estabilizador Que a gente já vai botar numa caixinha Aqui agora né? E botar dentro do carro do cliente Pra gente explicar pra ele Que A gente não trocou as buchas de balança Porque tava bom no carro dele Tá pessoal? Não tem por que trocar uma coisa que tá boa né? Aí É 6 por 612 Aqui não tinha no carro Deixa eu mostrar pra vocês E os dois pivô Que vieram Diferente Tá pessoal? Também veio diferente Às vezes pode Esse aí Ser aquele carrinho Dentro da Da montadora né? Aquele carro ali que Entre 2006 e 2007 Ainda eles cataram Um refugio de peça Lá que sobrou do 2006 E meteram no 2007 Tá? Dá certo né? E daí ele vem assim Com essas coisas que não dão certo né? Aí Vem Vem Aquele detalhe né? A A GM fez isso aí com a Com a Cheven Tá pessoal? Os últimos anos de Cheven Os rolamentos de roda São os do Opala Sabia? Que O Opala Foi parado de fabricar E sobrou peça lá E eles meteram nos cubos Do Chevedá Da Cheven né? Que a Cheven Foi o último ano aí Que saiu Já acho que o Chevette Já não saía Mais Mas a Cheven ainda Eles estavam fabricando Uma coisa assim tá pessoal? Não tenho bem certeza De isso aí Que a gente não acompanha Muito Muito isso aí Tá pessoal? Então Então a gente vai Vai Mostrando pra vocês ali E se alguém Souber aí Da história Da Cheve Dos anos aí Que ela saiu Eu sei que eu peguei Eu tinha um cliente aí Que tinha uma Cheve dessa Nem sei Eu acho que ele não tem mais Ele trazia Seguido pra fazer E uma vez assim Trocar os rolamentos Das rodas dianteiras Daquela Cheve E foi isso aí Que aconteceu A gente comprou E não dava certo Poxa Daí fomos ver No fundo Que rolamento era Era o do Opala Tá pessoal? E aí Os rapazes lá Do acessório Falaram Não Teve As últimas Cheve Que saíram Saíram com o rolamento Do Do Opala Né? Aí fazer o que? Aqui o gol É a mesma coisa Cara Esses golzinhos É uma salada de fruta De terminal de direção Viu que terminal de direção E não deu certo Nem pelo ano do carro Terminal de direção E pivô Cara Saíram vários modelos Então tem que É bom É tacar a peça na mão E comprar Né? Esse aqui deu Nossa Deu Deu três ou quatro Coisas erradas Aí Pra gente Pra gente Né? A aplicação de peça Errada Beleza pessoal? É isso aí Vamos Encerrando esse videozinho Aí Dos dois carros E Até a próxima Fica um abraço A cada um de vocês Compartilhe E Indique o nosso vídeo E o nosso canal Pra mais gente Às vezes Uma Você que acompanha Às vezes Uma dica dessa Às vezes Ajuda bastante Beleza pessoal? É isso aí Até o próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri